Daniel desenvolve a coordenação motora, interação e a noção sobre a importância de cuidados e higiene com a ajuda dos cães de acompanhamento. O que você acha legal fazer com eles? Dar arrastão para os cachorros, escovar os dentes, dar banho neles. Os cães de acompanhamento foram treinados pelo Centro de Referência em Assistência Animal, o Cura, e atuam ajudando principalmente no processo de evolução dos autistas. Um cão consegue quebrar essas barreiras e de uma forma lúdica e natural a gente consegue uma terapia muito mais agradável, mais feliz e mais saudável. Ficou muito divertido. Mariana, de dois anos, tem a síndrome da deleção, que pode causar deficiência física e intelectual significativa. Mas a avó diz que o acompanhamento com vários profissionais e os cães treinados fizeram uma grande diferença na vida da menina. Ela nem sentava, então ela começou a engatinhar com um ano e nove meses. Então, a partir do momento que a gente trouxe, a evolução tem sido grande, porque ela tem percebido que animal também é importante. O contato com o cão de assistência ajuda a reduzir, por exemplo, a ansiedade durante terapias, até mesmo consultas. É o caso da Mariana agora, que está bem tranquila aqui ao lado do Asper. Quem tem a possibilidade de ter um animal como este em casa, treinado, ajuda bastante no quesito para evitar crises e até mesmo situações de perigo. Hoje o cão é considerado uma tecnologia de ferramenta assistiva, trazendo conforto, segurança, principalmente nesses momentos de crise. Então, o cão traz aquela segurança do não abandono, aquela segurança daquela falta de estabilidade emocional. Então, hoje é comprovado pela medicina a regularização da pressão arterial. Os hormônios do prazer, como dopamina, ocitocina, o cão também consegue despertar. E nisso é perceptível que o autista e outros deficientes se sentem muito mais seguros. E infelizmente, ainda existem poucos cães de acompanhamento, principalmente treinados para ajudar autistas. Eles precisam ser estimulados desde pequenos, com brinquedos. A comida tem papel importante nisso. Os petiscos, por eles serem tão saborosos, eles também servem como atrativo para o seu animal. Ou seja, os treinadores utilizam ele para o animal prestar mais atenção nos comandos. A dedicação de profissionais também é muito grande no preparo. Por isso, o Cura está em busca de apoio para disponibilizar mais animais. Os cães de assistência hoje, infelizmente, demandam, financeiramente falando, eles são caros. Mas a gente está aí buscando sim parcerias para que a gente possa aumentar esse número. Chamar mais pessoas para fazer parte desse projeto pode ser estendido até mesmo por políticas públicas. Quem pode contar com esse tipo de acompanhamento só agradece. Para nós isso é importantíssimo. Cada dia a gente tem contemplado.